E vem aí com a sua música nova, preste atenção na música nova, é o Tom Gilberto! Meu coração, se manda pensar, é outro em mim Ele não quer que eu seja de mais ninguém Até o fim dos meus dias Marinho lá, vem cá Marinho, corre aqui Marinho, corre aqui Marinho, corre aqui Marinho, corre aqui rapaz, vem cá pai, vem cá! Os dois irmãos se encontrando, se abraçando e já já voltamos! Ô menê, ô lá lá, esperem o porteiro, vamos para o lugar Ô menê, ô lá lá, esperem o porteiro, vamos para o lugar E aí E aí E aí